Bom dia a imensa torcida Cruz Maltina, aqui é a Márcio Russo, no canal Russo Vascaína. Estamos aqui agora diretamente da sede do Calabouço, né, estamos aqui fazendo um vídeo e mostrando como está o nosso Calabouço, que está fechado por essa diretoria. Tem algumas pessoas, tem algumas pessoas aqui, mas a gente está aqui para mostrar como está o Calabouço. Tem alguma coisa aqui em obra aqui do lado, não sei o que é, e vim aqui para mostrar como está hoje o Calabouço, o Calabouço que a gente está aqui em frente a, né, e estamos, a Bahia aqui, estamos diretamente daqui galera, mostrando aqui como é que está. Pessoal, primeiramente se inscrevam aí no canal, beleza, Russo Vascaína, Russo Vascaína, dê o like, compartilhe o vídeo. Estamos aqui direto, esse vídeo aqui, eu vou mostrar realmente como é que está hoje aqui, ó. Hoje o Calabouço está fechado por essa diretoria aí, né, vou mostrar aí como é que está aí, ó. E ali está em uma obra ali, não sei o que é, entendeu galera? Realmente tem algumas pessoas, né, mas hoje o Calabouço está, agora vamos para a parte da frente aqui e vou mostrar a vocês como é que está aqui. Aqui é a Bahia de Guanabara, né, e aqui é uma sede, o vídeo, meu hoje é para realmente mostrar como está aqui, foi aqui que foi feita aquela enquete online no dia 14, aquela eleição farsante que deu ao Jorge Salgado a presidência fake do Vasco e estamos aqui para mostrar uma matéria investigativa, para ver como é que está a nossa sede náutica, que está fechada e a gente tem que denunciar porque é uma sede que pertence ao Vasco, de direito dela o Vasco e a gente fica com medo de certas situações acontecerem no clube, de até vender, está aí. E aí que a gente está fazendo isso aqui, para ver como é que está isso aqui, olha aí. Olha como é que está aí, entendeu galera? Aqui está mostrando como é que está, tem um campo ali e aqui foi aqui que fizeram aquela enquete online e hoje aqui está fechado e eu estou aqui mostrando para vocês como está a nossa sede náutica aqui do calabouço e a gente tem que evitar que esses golpistas aí vendam esse patrimônio do clube que pertence ao nosso clube e eu estou aqui para mostrar como é que está aqui o nosso calabouço. Valeu galera. Veio aí. Vamos mostrar mais para cá? Valeu. Ali é o campo. Galera, qualquer coisa Se inscrevam no canal aí Dê o seu like do vídeo, compartilhe Isso aqui é um vídeo importante É um vídeo que eu estou mostrando aqui Para ver como é que está aqui o calabouço hoje Os golpistas Está fechado, não só pela pandemia Está fechado mesmo, né? Não tem atividade Aqui na sede Náutica É uma sede que é para os sócios do clube Onde tem piscina, onde tem um campinho Entendeu? E estou mostrando aqui para ver como é que está A situação hoje do calabouço E a gente está aqui Para denunciar porque a gente precisa Esse patrimônio aqui pertence ao Vasco da Gama E a gente tem que defender ele E para que nada aconteça Porque a intenção desses caras aí A gente sabe muito bem Que uma delas possa até ser vendida Essa sede que é um patrimônio do clube Que é aqui no centro da cidade Aí A parte da frente aqui Né? Não tem Tem algumas pessoas que estão trabalhando E Aqui O vídeo A intenção é só mostrar Como está Né? Vim aqui de manhã Para a gente fazer Esse vídeo aqui Botar para vocês Como está a nossa sede Uma sede que é um patrimônio do clube E a gente Os cruzmaltinos E a torcida cruzmaltina A gente tem que defender Porque a intenção desses caras aí Todo mundo sabe Que é até vender Essa sede Que é maravilhosa Que pertence ao clube de regatas Vasco da Gama E a gente não pode deixar isso acontecer Aí Russo aqui Diretamente Da sede náutica Do calabouço A todos os vascaínos Saudações cruzmaltinas A todos vocês E não vamos deixar isso acontecer Porque essa cruzmaltina E essa sede Pertence ao clube de regatas Vasco da Gama Galera Bom dia a todos aí Saudações cruzmaltinas Compartilhe o vídeo Beleza? E Vamos manter Esse patrimônio Que pertence ao Vasco De pé Porque esse patrimônio Pertence A nós torcedores E ao sócio do clube Não vamos deixar Esses golpistas Venderem Isso aqui Que pertence ao Vasco da Gama Valeu pessoal Bom dia a todos aí Saudações cruzmaltinas Valeu Tchau Tchau E aí